A mídia é importantíssima no negócio da comunicação. Eu fico com esse astral aqui de festa, que é uma festa que todo mundo gosta muito, a festa junina. Eu acho que foi uma ideia muito feliz e a gente está aqui prestigiando e reforçando a parceria com a RBA. É sempre uma oportunidade da gente fazer um networking, de conhecer novas pessoas, de estreitar laços com os parceiros comerciais, é sempre muito importante mesmo. Eu acho muito legal e incentivo que o grupo RBA dá para as mídias, para esse mercado publicitário. E a festa eu estou achando maravilhosa e mais uma vez eu agradeço ao grupo e parabenizo pela festa que está lindíssima, muito bem decorada, excelente, estou adorando.